Talvez que eu morra na praia Cercada em pérfido banho Por toda a espuma da praia Como um pastor que desmaia No meio do seu rebanho Talvez que eu morra na rua E dê por mim de repente Em noite fria e sem lua E mando as pedras da rua Pisadas por toda a gente Talvez que eu morra entre grades No meio de uma prisão E que o mundo além das rares Vem a esquecer as saudades Que roi meu coração Talvez que eu morra no leito Onde a morte é natural As mãos em cruz Sobre o Pai Das mãos de Deus Tudo aceito Mas que eu morra em Portugal Onde a morte é natural 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 Onde a morte é natural